Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, hoje começando o livro de Esdras. Vocês vão perceber que Esdras tem muito a ver com Neemias. Alguns dizem que formam um livro só, mas que é o autor eu mesmo. E vocês vão perceber também que Esdras tem aquelas enormes listas de nomes de pessoas, segundo os clãs, segundo as famílias e líderes, igual a crônicas, igual ao segundo livro de crônicas ou ao primeiro livro de crônicas. E vocês vão perceber também que o primeiro capítulo começa exatamente igual aos dois últimos versículos do último capítulo de crônicas, o segundo crônicas, que é o capítulo 36, que narra a queda de Jerusalém e o último rei antes do exílio, Zedequias, que foi o rei da queda. E vocês vão perceber que Esdras vai reconstruir o templo e também reconstruir a teologia. Vocês vão perceber também que, segundo a opinião tradicional, é que Esdras chegou a Jerusalém no sétimo ano do rei Ataxéxis, seguido por Neemias, que chegou no vigésimo ano do mesmo rei. Aqui não era mais Cílio, né? E começa assim, o decreto de Cílio. No primeiro ano do reinado de Cílio, o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falado por Jeremias. Aqui cita outra vez Jeremias. A gente tem que lembrar que, embora aqui não tenha falado ainda do livro de profetas, mas os profetas tiveram a ação contínua durante todo esse tempo, né? Antes do exílio, durante exílio e pós exílio. O Senhor despertou o coração de Cílio da Pérsia para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. A Pérsia é onde hoje é o Irã. É um país que não existe mais, mas hoje é onde é o Irã. Assim diz Cílio, o rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um tempo para ele em Jerusalém de Judá. Vocês estão vendo aqui a inspiração do Espírito Santo. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o tempo do Senhor, o Deus Israel, o Deus em que em Jerusalém tem sua morada. O próprio Cílio reconhecia isso, né? E todo sobrevente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o tempo de Deus em Jerusalém. E aí vai começar a citar as famílias, né? Os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como todos os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração despertou o Senhor, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o tempo do Senhor. Todos os vizinhos nos ajudaram, trazendo utensílios de prata e ouro, bem como animais e presentes valiosos, e todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Círio mandou tirar os utensílios pertencentes ao tempo do Senhor, nos quais Nabucodonosor tinha levado Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Círio, o rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredat, que os enumerou e entregou a Sesbazar a governador de Judá. Sesbazar era o governador de Judá na época, né? Foi tudo entregue a ele. 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de barra, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exelados vieram da Babilônia, né? E aí vem a lista, no capítulo 2, vem a lista dos que voltaram, né? Dos exelados que voltaram da província Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? E aí vem a lista vem a lista que a lista dos airitas, dos descendentes de paraóis, de Cefatia, de Ará, de Pátio, Moab, e vem toda a listagem de todos que voltaram, né? Que estavam no exílio de Babilônia. Também nós temos que lembrar que muitos nasceram no exílio de Babilônia. Durante esse tempo, sedentão de exílio de Babilônia, muitos nasceram lá, né? E houveram casamentos, vamos dizer assim, mistos entre o povo que estava muito escravo na Babilônia e alguns babilônicos e o povo de Judá, que estava lá exilado, né? Aí fala dos sacerdotes, descendentes de judaías, os descendentes de levitas, tem que lembrar que levitas, descendentes de Atrebevi, que Arão era, e Moisés também era, pertencente a essa tribo, tem que lembrar que eles são responsáveis pelo culto, pela questão do cuidado do tempo, né? Os servidores do tempo, né? Tudo, toda essa lista, toda essa lista, uma enormidade de pessoas. E aí, os descendentes de De Laías, Tobias, Nicóde, os sacerdotes, descendentes de Abaías, Acóis, Basilar, o homem que se casou com uma filha de Basilar de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro, né? E todos os registros, aqui no livro de Ervas, constam dessas pessoas que voltaram, né? E quando chegou o sétimo mês, e os airesos já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém, então, Jesua, Jesua, filho de Josadaque, Jesus, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, Isorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificar o holocausto, conforme está escrito na lei, na lei de Moisés. Aqui, vocês já estão percebendo que, já está começando, a voltar para a lei de Moisés, apesar de eles terem receio dos povos, que estavam ocupando aquela terra, ao redor, e ofereciam o sacrifício de manhã, como a tarde. Aí, celebraram as festas das cabanas, as festas sagradas, cabanas, lua nova, o calendário era regido pelas luas, depois celebraram, depois celebraram, com as sacos de cabanas, celebraram um número determinado de holocaustos, prescrito para cada dia, cada, cada dia tinha um determinado número de holocaustos, a ser, a ser feito, né? E aí, eles, então deram dinheiro, aos pedreiros e carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite, ao povo de Sidon, e tiram o parque pelo mar, o processo do livro, para Jope, Jope é, aquele famoso, porto em que Jonas vai, mais na frente, nós vamos ver, Tora de Cedo, isso tinha sido autorizado, por Ciro, o rei da peça, no segundo mês, no segundo ano, depois de chegarem, ao templo de Deus, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Seltiel, Jesus, filho de Osadai, que o restante de seus meus, irmãos, os sacerdotes, os devidos, todos tinham voltado, para o cativeiro de Jerusalém, para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas, de vinte anos, para cima, para supervisionar, a construção do templo, o templo, estava sendo reconstruído, e construído primeiro, o altar, e aí, quando os construtores, lançaram os alicerces do tempo, o sacerdote, com suas vestes, suas trombetas, e os filhos de Levitas, filhos de Azaf, Azaf, era aquele que compõe as músicas, que tocava, com símbolos, tomaram os seus lugares, para louvar o Senhor, conforme está prescrito, o Davi, o rei de Israel, o Davi que prescreveu tudo isso, com louvor e canções, de ações de graça, cantavam responsivamente ao Senhor, de forma que, responsivamente, quer dizer, respondendo, ele é bom, e o seu amor a Israel, dura para sempre, e todo o povo louvou o Senhor, em alta voz, pois haviam sido lançados, os alicerces do tempo do Senhor, mas muitos sacerdotes, dos Levitas, dos chefes de família, mais velhos, que tinham visto o antigo tempo, choraram em alta voz, quando viram o lançamento, do alicerce do tempo, muitos corretos gritavam de alegria, não era possível, seguir os sonhos, dos gritos de alegria, e os sonhos do choro, pois o povo fazia, com enorme barulho, o som ouvido, era ouvido a grande distância, e aqui a gente está vendo, o povo, celebrando, e muitos, os mais velhos, sentindo saudade, do tempo antigo, talvez até uma, questão do coração, realmente, de arrependimento, a gente vê, que o Senhor, coloca, alguns, empecilhos, para que o povo, volte a adorá-lo, assim é na nossa vida, Deus coloca, muitos empecilhos, para que nós, voltamos para a saúde dele, amém, Espírito Santo, Deus, Deus, sobre nós, nos confortamos, nos consolamos, nos abençoando sempre, Deus nos abençoe, amém.